Oi, gente! Eu sou a Tata e seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Love Drama, o programa que vem te mostrar que é super normal você não saber o que falar num primeiro encontro. O problema é não saber o que falar depois de três anos de namoro, né? Então eu vou chamar a nossa Love Drama. Eu tô insistindo nesse título, né? Não sei se tá legal, vocês gostaram, deixa aqui nos comentários pra eu saber. Meu nome é Camila Molim, eu tenho 29 anos, eu tô solteira já faz uns três anos. Eu sempre tive relacionamentos longos, assim, no namoro último, que eu me separei faz um tempo, a gente ficou muito tempo junto. Então agora eu fico naquela questão de sempre namoros curtos, sempre os relacionamentos estão meio estranhos. E aí, por isso eu tô aqui. Tata, me ajuda. Camila, vem! Tudo bom? Vem, tudo bom. Ai, cara, olha essa mulher! Eu tô sentindo que os meninos vão ficar um pouco intimidados, não sei se é impressão minha. Tomara, hum, eu cheguei. Camila, então eu vou te explicar a dinâmica. Vão vir quatro meninos pra conversar com a Camila. Quatro meninos vão ter um deite contigo agora e a Camila vai escolher qual deles tem o melhor papo pra ficar até a final. Detalhe, porque nem só de love é feito esse programa, é feito de drama também, não é, minha gente? A conversa deles vai ter que ser pautada por umas cartinhas que a produção produziu. Camila, não sei o que vem por aí nessas cartinhas. Tô suspeitando que vem umas perguntas meio intimidadoras, não sei. Eita, tá pronta? Então vamos sentar na minha mesinha, vamos na minha mesinha do meu deite, vamos lá. Oi. Bom dia, prazer. Pode começar, primeiras denúncias. Então vamos lá, deixa eu ver o que que é. É o que sua mãe não sabe sobre você. Ou seu pai, sua mãe ou seu pai não sabe sobre você. Ele não sabe que sou youtuber, nossa. Sua vez. Opa. O que você nota em uma pessoa que mais ninguém nota? Ah, o jeito que se porta, assim, como que se comporta. Sei, interessante. Pra onde você me levaria depois disso aqui? Pra almoçar no restaurante. Primeira coisa. Sua vez. Truco. Não, tô brincando. Fui legal, eu fiquei nervoso, admito que fiquei nervoso, mas depois fui normal. Fui boa. Gostei bastante. Em qual parte do corpo você mais gosta de receber carinho? Sei, no pescoço. Pescoço? É. Boa massagem no pescoço. Gostei dela. Além da beleza, vi que é uma pessoa simpática, eu gostei bastante disso. É, você já ficou com alguém do mesmo sexo? Não. O que você só faz quando está sozinho? Sozinha. Ai, tanta coisa, gente. Uma, pelo menos. Ai, sei lá. Muita coisa. Muita coisa, então tá. Cara, não digo que eu fui mal, mas eu também não acho que vou ser escolhido porque acho que não cumpri o objetivo ali. Não fui tão bem até onde eu podia ter ido. Se um dela se interessar, o Facebook, o Instagram tá aí. É só trocar ideia, nós. Oi, tudo bom? Começa? Isso. O que você achou de mim quando me viu? Não tive um tempo pra ter uma definição de alguma coisa, assim. Já ficou atraído por alguém do mesmo sexo? Não. Você já? Não. Eu já falado um pouco mais, tentado esticar um pouquinho mais a resposta de cada pergunta, tirar mais alguma coisa, uma informação dela. Estraga um dente. Sei lá, falta de jeito, né? De educação, talvez, né? De respeito. Pode ser. O que você levaria pra uma ilha deserta? Minha filha. Ai, que legal. Eu sou um pouco tímido demais, então pra eu conseguir desenrolar alguma coisa é sempre um pouquinho mais difícil. Qual foi a situação mais constrangedora da sua vida? Ai, mais constrangedora? Ai, não sei. Não me lembro. Não lembro de nenhuma? Ai, é que eu sou tão... me organizo tanto pra essas coisas que não dá errado, sabe? Então eu acabo, tipo, ai, não sei. Alguma coisa que aconteceu que eu, ah, sabe assim? É, se eu olhar o seu celular agora, eu vou achar algum picante? Vai. Quem não? Acho que esse meu jeito mais tímido, assim, mais quietinho, pode ser que seja a receita de sucesso. Opa, tudo bem? Tudo bom? Parece aqueles vídeos que eu coloquei um psicólogo e um coach quântico, tá ligado? No caso eu sou o coach quântico, ninguém me leva a sério. Cara, incrível. Eu fiquei super feliz quando me chamaram de novo, falando assim, João, pô, foi uma merda aquela lá, vamos fazer de novo. Eu sei que dessa vez você tem potencial, você consegue mais alguma coisa. Como é que é o seu nome? Camila. Caralho, que olhão. O que que eu tô falando? Velho, ela me olhou ali, aquele olhão verde, foi assim, ó, pá. Eu assim, pô, caralho. Intimidante, cara. Eu gostei. Mulher forte, velho. Tá. Você já mandou nude? Ah, e quem nunca? Eu nunca. Ah, eu sim. Eu fiquei tendencioso a quase mentir, mas eu acho que deu pra perceber que eu não consegui mentir. Tá, mentira, já mandei. Minha mãe vai ver esse vídeo, tá ligado? Imagina, sei lá, você tem filho? Não. Não? Imagina se tu tivesse um filho, tu tivesse vendo um vídeo no YouTube, Você já mandou nude? Não, já, já. Pirocão pra fora, sei lá. Ah, mas... Na época dos meus filhos, eu vou pensar assim, vai... Ele também já foi demandado, então eu acredito que ele vai achar. Na época da minha mãe, ela também mandava, sei lá, né? Normal, gente. Você ia ficar ok com o teu filho pensando, será que minha mãe já mandou nude? Aí sim, você é normal. Você acredita em signos? Não, depende da situação. Se tu me perguntar agora, eu vou dizer que sim. Tá, e qual que é o teu signo? Dinossauro. Sempre depois de qualquer encontro, que era um que eu fui uma simulação de encontro, Sempre fica aquele negócio, martelão na cabeça, tipo, Cara, por que eu falei aquilo? Inclusive, cara, por que eu falei aquilo? Tá, é... Complete a frase. Se tudo der errado, eu... Tento de novo. Persistência brasileira. Gostei? Você me mandaria um nude? Gente, sabe isso? Ai, sei lá, não sei. Foi eu sim, tá, pessoal? Não, não. Vai, antes você fica sem graça, vai pra próxima. Ai, gente, você me beijaria? Sim, óbvio que sim. Nesses momentos, assim, eu consigo escutar minha mãe falando, Vai, filho, você consegue, mas tipo, não sei, velho. Vamos ver no que que dá aí e assistam pra saber. Oi, tudo bom? Prazer. Camila. Então eu começo. Qual é a sua pior mania? A pior mania? É. Achar que eu sou boa em tudo. Isso é ruim. Isso aí me fudeu legal, tá ligado? Pau, aquele meio quebrou, tipo, pá, quebrou as pernas, tá ligado? Qual que é a sua? A minha é que eu sou perfeccionista. Tá meio chata. Você é chata? Isso. Quantos anos você perdeu a virginidade? Essa pergunta é meio ruim mesmo. Gente, não. Vamos pra próxima. Pode ir. Já traiu? Não. Que baluco. Cara, eu tentei ser o mais sincero, cara. Porque também, meu, sempre fui criado que mentir, mentira não leva a lugar nenhum também. Me conta como foi o seu primeiro beijo. Ah, foi bem fofo. É? Foi bem legal. Faz tanto tempo, mas mesmo assim foi bem legal. Que bom. Ah, não é você? Desculpa. É, qual parte do seu corpo você mais gosta? Pra ser sincero, nenhum. Ah, não fez assim, sei lá. É o único. Justo, também ia dizer isso. E qual que é a sua? A boca. A boca? É, que eu acho mais bonita. O seu sorriso também. Uma menina atraente, bonita, com sorriso bonito, bem comunicativa. Convidaria ela pra sair um dia desse aí, qualquer dia. Qual sua cantada infalível? Ah, não sei. Eu geralmente não costumo cantar, sei lá. Eu sou mais cantada. E qual que é a cantada que mais usa um flechinho? Ah, e geralmente se vier falando do que percebeu sobre mim, mais do que viu, eu gosto mais. Ah, legal. Foi uma merda, mano. É que tipo, também, eu sou meio envergonhado de muitas câmeras daí. Pá, muita gente em volta daí também dá um medo. Sinceramente, meu parceiro último ali já foi, eu acho que foi melhor. Camila, muito obrigado por ter feito eu sentar aqui de novo nesse banquinho. Tô doido pra grama, graças ao cinema. Vai ser incrível. Espero que a companhia seja boa também, né, velho? É, o negócio é isso. Ah, iria ser legal. Mas não pode ser no primeiro encontro. Cinema de primeiro encontro não rola, velho. Eu diria que sim. Que não rola mesmo. Porque fica um negócio que a gente não pode conversar, vai ficar vendo o filme. Quantos anos você tem? Não se faz essa pergunta no primeiro encontro. Ah, por que não? Não se faz. Você queria que eu perguntasse quantos anos você tem? Eu não me importo com a idade que eu tenho. Quantos anos você acha que eu tenho? Ah, eu não costumo achar as coisas, mas... Todo mundo julga. Não. Tá, sei lá, 24. Não, 38, velho. Ah. A barba engana, eu falei. Quantos anos você tem? Eu tenho 21. Muito obrigado. Posso te dar um beijo? Pode. Ai, meu Deus. Mãe, fecha a mão. Ah, cara, rolou. Eu atrapalhei. Ai, que droga. Eu atrapalhei tudo. E agora? Porra, a Love Drama deu certo, cara. Eu tô muito feliz. Vocês também estavam botando fé nele? Eu tava... Eu... Real? Eu tava botando a minha... Sim, velho. Minha mãe assiste esse vídeo direto. Beijo pra mãe. Lembrando que agora ganharam prêmios, né? A Camila ganhou prêmios da Clínica Essência e o prêmio da Barberia Vip da SC401. E vocês ainda vão poder ir juntinhos no Cine System. Ah, legal. Mas tem que rolar o Encontro Antes, que o Encontro e o Cinema não rola. Gostei. Atitude, hein, Camila? Agora desenrola. Agora vai ter que me falar pra sair. Gente, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o like e deixar aí nos comentários também o que vocês acham, tá bom? Beijo. Tchau. Valeu, Tata. Obrigado pela confiança, achando que eu vou mandar bem. Você parece minha mãe, acreditando no meu potencial. Foi incrível estar aqui. de novo. Não sei se vocês perceberam, mas o coração tá quebrado. Foi proposital. Tchau.